O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder E se achar E tudo aquilo Que é viver Eu Quero mais É me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir A dor dessa manhã Nascendo Não dá mais pra segurar Explode o coração Eu 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 Eu